Neste Update News, trazemos três novidades para você. Os novos recursos de alarmes para a matriz de correlação, Screening de opções e Screening Long Short. Acompanhe. Primeiramente, vamos acessar a ferramenta Matriz de correlação, indo no menu Ferramentas, selecionar a ferramenta Matriz de correlação, maximizar a janela e pronto. Na janela principal, podemos clicar com o botão direito sobre algum dos boxes dos pares de ativos e selecionar a opção Adicionar Alarme. Aqui você poderá configurar as condições do seu novo alarme de correlação. E para concluir, basta clicar em OK. Perceba que o alarme foi disparado para o par de ativos que atingiu a condição estabelecida. Utilize o alarme para a matriz de correlação e mantenha-se sempre atualizado sobre o desempenho dos ativos no mercado. O próximo recurso que vamos te apresentar é o alarme para o Screening de opções. Vamos acessar a ferramenta Screening de opções, indo no menu Opções, selecionar Estratégias de opções, ir para a aba Screening, maximizar a janela e pronto. Primeiramente, devemos definir o filtro e as condições de filtragem desejadas. Em seguida, vamos clicar com o botão direito sobre a tela e selecionar a opção Adicionar Alarme para ativarmos o alarme. Agora, basta selecionarmos Aplicar para realizarmos a filtragem das opções, utilizando as condições do nosso filtro. Perceba que o alarme é disparado toda vez que um ativo atinge as condições estabelecidas do nosso filtro. Aproveite o alarme de Screening de opções e potencialize o acompanhamento dos ativos no mercado de opções. O último recurso que vamos te apresentar é o alarme para o Screening Long Short. Vamos acessar a ferramenta, indo no menu Long Short, selecionar Screening Long Short, maximizar a janela e pronto. Primeiramente, devemos definir o filtro e as condições de filtragem desejadas. Em seguida, podemos clicar com o botão direito sobre a tela e selecionar a opção Adicionar Alarme para ativarmos o alarme. Por fim, basta selecionarmos Aplicar para realizarmos a filtragem dos ativos, utilizando as condições do nosso filtro. Perceba que o alarme é disparado toda vez que um ativo atinge a condição estabelecida do nosso filtro. Utilize o alarme para o Screening Long Short E otimize o acompanhamento do desempenho dos ativos no mercado.